15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades do interior, principalmente na região nordeste. São seis cidades e o Ministério Público apura a contratação ilegal de funcionários, ou seja, aquele prefeito que contrata um funcionário que na verdade é um apoiador político. Isso sem passar por concurso público ou sequer um processo seletivo. Isso é muito comum da gente verificar, não só aqui no estado de Goiás, mas no Brasil de uma forma geral. Há um incremento dessas contratações ilegais, sem concurso público, sem processo seletivo, justamente visando o período eleitoral. O prejuízo gerado passa dos 15 milhões de reais. Então, se condenados, esses gestores, principalmente prefeitos das cidades que estão sendo alvo da investigação, terão que ressarcir o prejuízo financeiro, além de perder o cargo político e também ter a suspensão dos direitos políticos. Ou seja, não poderão ser eleitos por um bom tempo.